Na sua aliança tem um nome que não é o meu Na minha aliança tem um nome que não é o seu Eu tenho que aceitar quando sai de fininho pra atender o celular Chamei-lhe de amor baixinho pra não escutar É duro, mas eu tenho que aceitar Você tem que entender que não é na hora que quer, é na hora que dá Que a gente vai marcar e às vezes tem que desmarcar É duro, mas eu tenho que aceitar Se tem amor não tá errado Se tem prazer não é pecado A gente tenta ficar sem Mas em um dos dois aguento bem Se tem amor não tá errado Se tem prazer não é pecado A gente tenta ficar sem Mas em um dos dois aguento bem Mas em um dos dois aguento bem Na sua aliança tem um nome que não é o meu Na minha aliança tem um nome que não é o seu Eu tenho que aceitar quando sai de fininho pra atender o celular Chamei-lhe de amor baixinho pra não escutar É duro, mas eu tenho que aceitar Você tem que entender que não é na hora que quer, é na hora que dá Que a gente vai marcar e às vezes tem que desmarcar É duro, mas eu tenho que aceitar Se tem amor não tá errado Se tem prazer não é pecado A gente tenta ficar sem Mas em um dos dois aguento bem Se tem amor não tá errado Se tem prazer não é pecado A gente tenta ficar sem Mas em um dos dois aguento bem Se tem amor não tá errado Se tem prazer não é pecado A gente tenta ficar sem Mas em um dos dois aguento bem Se tem amor não tá errado Se tem prazer não é pecado Se tem prazer não é pecado A gente tenta ficar sem Mas em um dos dois aguento bem Mas em um dos dois aguento bem Eu não aceito não essa separação Tá muito mal explicado Mal acabou e aparece como alguém do lado Cadê a consideração? Com meu coração judiado Mas fica tranquila porque eu não vou deixar parado Eu não tô conformado Poderia ao menos ter eu ter superado Eu vou fazer inferir meu amor Eu vou Sei que você não vai voltar pra mim Mas pelo menos vai aceitar minha dor Eu vou fazer mil fakes Você vai saber quem eu sou Vou inventar pra ele Que a gente ainda faz amor Eu vou fazer e pegue meu amor Eu vou Sei que você não vai voltar pra mim Mas pelo menos vai aceitar minha dor Eu vou fazer mil fakes Você vai saber quem eu sou Vou inventar pra ele Que a gente ainda faz amor Se pensou que eu tinha superado Vai ficar assim não Dime-se Gabriel Eu não aceito não Essa separação Tá muito mal explicado Mal acabou e aparece como alguém do lado Cadê a consideração? Com meu coração judiado Mas fica tranquila Porque eu não vou deixar parado Eu não tô conformado Poderia ao menos ter eu ter superado Eu vou fazer e pegue meu amor Eu vou Sei que você não vai voltar pra mim Mas pelo menos vai aceitar minha dor Eu vou fazer mil fakes Você vai saber quem eu sou Vou inventar pra ele Que a gente ainda faz amor Eu não sei que você não vai voltar pra mim Mas pelo menos vai aceitar minha dor Eu vou fazer mil fakes Você vai saber quem eu sou Vou inventar pra ele Que a gente ainda faz amor Pensou que ia ficar barato? Não mesmo Diz Gabriel Ao vivo Ao vivo Ao vivo Já fiz um mix gravando tudo Não precisa se preocupar Você põe ela no bolso Que culpa eu tenho Se ela tá me procurando Que culpa eu tenho Se ela posta foto me marcando Se ela me liga E a parte eu faço Eu não atendo Tudo que ela quer Tá conseguindo Tá fazendo a gente brigar Mas não vamos deixar E pra que que eu vou voltar Pra ela Se na cama Se na cama da taca dela Se eu mexer É mais gostoso Põe ela no bolso Se na cama da taca dela Se eu mexer É mais gostoso Põe ela no bolso Que culpa eu tenho Se ela tá me procurando Que culpa eu tenho se ela posta foto me marcando Se ela me liga, me abate o passo, eu não atendo Tudo que ela quer tá conseguindo Tá fazendo a gente brigar, mas não vamos deixar E pra que que eu vou botar pra ela Se na cama da taca dela, na cama da taca dela Seu vestido é mais gostoso, põe ela no bolso Se na cama da taca dela, na cama da taca dela Seu vestido é mais gostoso, põe ela no bolso E pra que que eu vou botar pra ela Se na cama da taca dela, na cama da taca dela Seu vestido é mais gostoso, põe ela no bolso Na cama da taca, na cama da taca dela Seu vestido é mais gostoso Na cama da taca dela, na cama da taca dela Seu vestido é mais gostoso, põe ela no bolso Na cama da taca dela, na cama da taca dela Seu vestido é mais gostoso, põe ela no bolso Ao vivo pra todos vocês Vem! O Sousa de Mares, Diz Gabriel Essa é pra vocês que andam enrolando Esse noivado, esse casamento, tanto tempo Libera ela, irmão Tem gente que quer fazê-la muito feliz Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu que é só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha O que dar uma é tudo pra gente, tudo tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá roubando o tempo Você tá roubando o espaço do amor da vida dela Libera ela Atrasando os planos do cachorro Você tá roubando o tempo Libera ela 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 Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Tem sorte Tem sorte Você tá roubando o tempo Você tá roubando o tempo Você tá roubando o tempo Você tá roubando o espaço do amor da vida dela Libera ela Atrasando os planos do cachorro Do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Diz que é meu É o povo que sofre Às vezes sofrer por amor é bom demais Mostra que você tem coração Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acredita Se o povo falou que me viu chorando mentiu é fake disso Se acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Que não tem coração, se acha não Se acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão E te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho já que eu não soferei Se eu pudesse eu lavo Você na minha vida faz amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho já que eu não soferei Se eu puder Eu lavo Você na minha vida faz amor não sai com água Se acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração, se acha não Se acha que pra te esquecer Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor, não sai com nada. Amor, não sai com nada, não sai com água, não sai com nada. Dibes, Gabriel. Abibão! Dibes, Gabriel. De gelinho, só no meu copo, com aquele velho uísque. Não tava mais gelada do que pedra de gelo no copo. Quando perdeu o meu interesse, eu perdi o foco. Mas só põe me ver postando foto, hashtag, partiu balada. Aí percebeu que me perdeu, me fez burrada. E te conhecendo do jeito que eu conheço, era de esperar você pedindo pra voltar. Você congelou a nossa relação, virou ex da minha vida. Quem gosta de gelo é bebida. Quem gosta de gelo é bebida. Você congelou a nossa relação, virou ex da minha vida. Quem gosta de gelo é bebida. Quem gosta de gelo é bebida. Tava mais gelada do que pedra de gelo no copo. Quando perdeu o meu interesse, eu perdi o foco. Veja, Leu. Mas só põe me ver postando foto, hashtag, partiu balada. E te conhecendo do jeito que eu conheço, era de esperar você pedindo pra voltar. Você congelou a nossa relação, virou ex da minha vida. Quem gosta de gelo é bebida. Quem gosta de gelo é bebida. Você congelou a nossa relação, virou ex da minha vida. Quem gosta de gelo é bebida. Segura o baixinho pra galera cantar. Você congelou a nossa relação, virou ex da minha vida. Quem gosta de gelo é bebida. Quem gosta de gelo é bebida. Você congelou a nossa relação, virou ex da minha vida. Quem gosta de gelo é bebida. Quem gosta de gelo é bebida. Você congelou a nossa relação, virou ex da minha vida. Quem gosta de gelo é bebida. Quem gosta de gelo é bebida. Você congelou a nossa relação, virou ex da minha vida. Quem gosta de gelo é bebida. Quem gosta de gelo é bebida. Eu gostaria de gelo é bebida. Arrocha Arrocha Ao vivo Paranatá Paranatá A culpa é toda sua É toda sua Se eu virar cracudo Alô, Thierry E tomar Tô tomar Depois que ela se foi Sem dar tchau Deu fama de boi Comprei casa E chupado Perver Que eu sonhei Dando em ter Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando Os momentos Insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Tá vivo, Natal! Vem comigo! Aqui, ó! E tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau E o teu fama de foi Comprei casa e chupado De ver Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando E os boletos Insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Meu Tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Já foi um mês JVC Gabriel Acabei de fazer as balas Tô indo pra rotoviária Às quinze é minha partida Minha chegada tá prevista Pra uma da madrugada Dez horas entre o terço e o ônibus Vai ser uma eternidade Enquanto o telefone tem sinal Vamos trocando mensagem Já coloquei no GPS E tô contando as idades A cara cai em mim que passa Eu deixo um pouco de saudade E de Goiânia a São Paulo É longe Mas bem pior é Ficar distante E de Goiânia a São Paulo É longe Mas bem pior é Ficar distante Te ver sou pela dela Não é celular Não dá Eu mudo pra cá O dilema pra lá Mais um sucesso De um sucesso De um sucesso De um sucesso De afirma De afirma E acabei de fazer as balas Tô indo pra rotoviária Às quinze É minha partida Minha chegada Travemista Calma da madrugada Dez horas entre o terço e o ônibus Vai ser uma eternidade Enquanto o telefone tem sinal Vamos trocando mensagem Já coloquei no GPS E tô contando as cidades A cada caíra que passa Eu deixo um pouco de saudade E de Goiânia a São Paulo É longe Mas bem pior é Ficar distante E de Goiânia a São Paulo É longe Mas bem pior é Ficar distante Te ver sou pela dela Não é celular Não dá Eu mudo pra cá Eu te levo pra cá Valeu Natal Muito obrigado Já foi um mês E amando tudo James Gabriel Faliredo 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 Legenda Adriana Zanotto